Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Vamos começar a nossa aula dessa semana, mas a gente sabe que antes de a gente começar a nossa aula, a gente tem que orar ao Pai Nosso. Não importa se Tia Lau estivesse em pé, porque Tia Lau está sentada, mas a nossa oração só precisa ser do nosso coração para Deus. Então, vamos baixar a nossa cabeça e orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém! Vamos ter a nossa aula hoje um pouco diferente. Hoje é no notebook, porque é um assunto que vocês precisam prestar bastante. Atenção, vamos lá. Nós vamos estudar sobre ângulo. O que é ângulo na matemática? Vamos lá. Já logo estou aqui. Ângulo é uma figura formada por duas semirretas, duas semirretas, que têm a mesma origem. Todas as duas partes dessa vértice aqui, ó. Desse pontinho eu tenho um lado A, tenho um lado B. E ângulo é esse pedacinho aqui, ó. Que eu uno o lado A ao lado B, através dessa vértice. Então, o ângulo eu tenho lado, eu tenho o ângulo, eu tenho o lado e eu tenho a vértice. Tem que lembrar, vértice é o pontinho que vai unir o lado A do lado B. E o ângulo é esse aqui, ó. E que na matemática, esse ângulo, ele muda, ó. Vamos lá. A gente vai ver os tipos de ângulo. Eu tenho o ângulo reto, eu tenho o ângulo agudo, eu tenho o ângulo obtuso e eu tenho o ângulo raso. Então, eu tenho quatro tipos de ângulo que eu posso estudar na matemática. Vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui a classificação quanto à medida, para eu saber que tipo de ângulo é esse, ó. Quando eu tenho o ângulo reto, aqui, ó. Eu tenho uma medida de 90 graus. Fica retinho na horizontal e fica retinho na vertical. 90 graus. O ângulo agudo, eu tenho uma medida menor que 90. No caso, o agudo, eu vou fechando o ângulo. Ele vai ficar menor do que o reto. Eu entrei, foi para dentro. O obtuso, eu tenho um ângulo maior que 90 graus. Eu abro reto. O agudo, eu vou fechando o obtuso, eu vou abrindo, que também tem um ângulo raso, que ele mede 180. Eu peguei o ângulo reto, eu peguei esse lado daqui do ângulo reto e deixei ele igualzinho com o lado B aqui, ó. Como ele ficou igualzinho, ele se chamou de ângulo raso. Então, quais são os tipos de ângulo? Ângulo reto, mede 90 graus. O ângulo agudo, menor que 90 graus. O obtuso, maior que 90 graus. E o raso, 180 graus. Ele está aberto horizontalmente todinho. É 180 graus. Vamos lá? Para eu saber medir ângulo, existe um tipo de régua que é chamada de transferidor. O transferidor é quando eu vou medir o ângulo. Presta atenção. Se você estiver no transferidor em casa, vocês vão observar que o transferidor tem uma pontinha aqui, ó. Tem um pontinho preto, ou tem um tracinho, ou tem um buraquinho. Aquilo ali é onde começa, é a vértice. É o que vai unir o lado A do lado B. E o transferidor, ele tem, ó. De zero até 180. Estão lembrados? Que é o ângulo raso 180. Então, vejam só. Aqui, o transferidor, ele está medindo 20 graus. Quando ele está medindo aqui, ó. Lembra? Retinho aqui é ângulo agudo. Estão lembrados? Reto que diga, ó. O ângulo reto. Se eu tiver menor, eu tenho agudo. Se eu pegar essa linha e começar a abrir, eu tenho obtuso. É quando eu olho, ó. Aqui eu tenho 20. Se eu pegar essa linha e trouxer ela até aqui, eu tenho quanto? Cento e cinquenta. Se eu pegar essa linha aqui e trazer ela aqui para o centro, eu tenho 90 graus. Então, o transferidor, ele vai me dar a ideia do ângulo. Se o ângulo, ele é reto. Se ele é agudo, menor. Se ele é obtuso, maior. Ou se ele é raso, quando ele abre todinho. Então, o ângulo, ele tem os lados, tem a vértice e o ângulo é a linha que eu vou unir um lado com o outro. Se eu passar como se fosse um pedacinho da bola, ó. Passei aqui até chegar do outro lado, eu tenho o ângulo. Quanto mais eu abrir, mais esse meu círculo, ó. Aqui, ó, meu círculo está pequenininho. Se eu trouxer ele para o setenta, ó, ele já aumentou. Se eu trouxer ele para o noventa, ele já aumentou. Acompanha a tua... Olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula. Disciplina de Ciências, turma do quinto ano. Isso mesmo. Mas antes, Tiana, eu gostaria de dizer que está com muita saudade de todos, certo? E que em breve isso vai passar, ok? Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Realizar as atividades em casa, assistir aos vídeos, ok? Vamos à nossa aula. Hoje, iremos fazer uma revisão. Isso mesmo. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 466 para revisar o conteúdo, ok? E também fazer uma correção. Aí já fica com o lápis na mão para poder fazer as correções. Fazemos parte de um universo. Nesse universo, temos o nosso planeta Terra. Isso mesmo. Nosso planeta Terra, onde moramos, onde vivemos, ok? Nosso planeta é iluminado pelo Sol. O Sol é uma estrela que fornece luz e calor para a Terra. Mas também existem outras estrelas que geralmente aparecem à noite, como o Cruzeiro do Sul, que é um tipo de estrela em forma de cruz. No nosso universo também temos uma Via Láctea. Nossa Via Láctea, nossa galáxia é chamada de Via Láctea, ok? Por conta do caminho de leito. Isso se assemelha a um caminho de leito. Por isso, foi chamada de Via Láctea, nossa galáxia. Também temos, no nosso universo, a Lua, que é o nosso satélite natural, ok? No nosso universo também possuem astros, planetas e satélites. Eles são iluminados, como os planetas, a Lua, que é o satélite natural, e os cometas. Eles são iluminados. O que é isso, o astro iluminado? São aqueles que recebem luz do Sol, certo? Ou seja, eles não possuem luz própria. Astros luminosos, como o Sol e as estrelas. Esses, sim, são astros luminosos, porque eles possuem luz própria, ok? Não recebem luz de ninguém. Eles mesmos têm sua luz. Nosso universo também é composto por um sistema solar, onde temos o Sol e oito planetas, como Vênus, Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Também é composto pela Lua, o nosso sistema solar. Marte, Vênus, Terra e Mercúrio são planetas rochosos, ok? E Urano, Netuno, Júpiter e Saturno são planetas gasosos. Agora vamos à correção. Outra coisa. O único que foi provado que possui algum tipo de vida na Terra só, a Terra, não é só o nosso planeta. O único que foi provado onde existem seres vivos, vida, certo? Vamos à correção, na página 471, ok? Assinale as frases verdadeiras. Em seu caderno, reescreva as frases falsas, de maneira que também se tornem verdadeiras. Vamos lá. Eu vou ler. Sistema solar é o conjunto formado por astros que giram em torno do Sol, como planetas. Planetas anões, satélites e pequenos corpos celestes, como asteroides e cometas. Verdade, quem marcou X coloca C. O Sol é um astro iluminado e a Terra é um astro luminoso. O Sol é um astro luminoso e a Terra é um astro iluminado. Então, essa daí você não marca X. A Terra e a Lua são astros iluminados? Sim. Quem marcou coloca C. Planetas são astros esferos que giram em torno de uma estrela? Sim, correto. Planetas anões são menores do que os planetas? Verdade. Satélites são astros que giram em torno de várias estrelas? Não, isso aí não marca. E os outros, você copia no seu caderno, corrigindo, ok? Copia ele, a frase correta. São duas frases. Na segunda questão, complete o quadro resumo sobre os astros. Você vai, aí tem a característica, aí você vai botar qual é o tipo de astro e os exemplos. Gira em torno de uma estrela. Aí tem planetas, planetas anões, asteroides e cometas. Os exemplos, Terra ou qualquer outro planeta do sistema solar, como o Plutão. São astros iluminados. Planetas, planetas anões e satélites. Exemplo, Terra ou qualquer outro planeta. Ou também, Lua. Giram em torno de planetas. Os satélites. Exemplo, Lua. Ou os satélites artificiais também. São astros luminosos. Estrelas. Exemplo, Sol. Certo? Uma terceira questão, explique como você imagina que seria a Terra sem a luz e o calor do Sol. Ou seja, como era que seria a Terra? A Terra seria escura, gelada, sem vida. Não haveria seres vivos, né? Então, essa é a explicação mais viável. Por hoje é só. Certo? Realizem as atividades. Sobre essa atividade de revisão, vai ter uma atividade em folha. Ok? Já que aqui no livro, eu já fiz a correção dessa página. Vamos ter uma na folha. Ok? Fiquem com Deus. Certo? Continue higienizando as mãos com frequência em casa. Se sair, utiliza álcool gel. Utiliza as máscaras. Certo? Utiliza as máscaras. Cuidado ao manusear essas máscaras, certo? Com muito cuidado, para não ou sujá-las com as suas mãos sujas, ou se sujar com a máscara suja. Ok? Então, ela dura... Deve ser trocada a cada duas horas, ou quando ela estiver úmida. Ok? Um cheiro para todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!